Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de posse do novo ministro da cultura, Roberto Freire, que assume no lugar de... Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de posse do novo ministro da cultura, Roberto Freire, que assume no lugar de Marcelo Calero. Vamos acompanhar. O público assina o termo que dá posse ao senhor Roberto Freire no cargo de ministro de Estado da Cultura. Convidamos ainda o senhor Roberto Freire a assinar o seu termo de posse. Para uso da palavra, o ministro da cultura, Roberto Freire. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, Excelentíssimo ministro da Casa Civil, Padilha. Padilha. Isso foi um ato falho de ministro do governo Itamar Franco, Eliseu Rezende. Governo do governo do qual fui líder e numa mesma situação que se encontra hoje o presidente Itamar, depois de um momento decisivo de intervenção necessária na vida política brasileira, de um impeachment contra um presidente da República que teria que ser retirado do cargo. Excelentíssimo senhoras e senhores e senhores parlamentares, vendo aqui alguns amigos, não vou nominar, especialmente alguns, porque posso me esquecer de outros. Senhoras e senhores, meus parentes, minha família, vivemos num tempo marcado por processos antagônicos que ampliam os desafios que a humanidade enfrenta. De um lado, um processo objetivo de globalização de capitais, e hoje, muito fortemente, de pessoas, impulsionada pelo desenvolvimento científico e tecnológico, verdadeira revolução, que modificou a estrutura de produção de manifaturas e serviços, modificou instituições e a própria e busca, nesse processo, uma integração de países e culturas. processo, processo de globalização. De outro, um impulso à regressão de um nacionalismo, cada vez mais excludente, com seu rosário de preconceitos e intolerâncias, marcando uma posição com perigosas características xenófobas e avessas ao processo de integração em curso. Nesse cenário, a cultura assume novas dimensões, para além dos hábitos, crenças e costumes comuns compartilhados e transmitidos por uma língua. Enquanto para alguns a cultura é simples elemento de afirmação da diferença, para nós deve ser instrumento de integração de diversidades, em função de humanismo que busca excluir a noção de estrangeiro. Isso é muito caro para nós que viemos da origem do internacionalismo, dos movimentos comunistas. já que, para nenhum ser humano, o outro é estranho. Sendo assim, acreditamos que a criação cultural, no seu mais amplo sentido, e como maior expressão do humano, poderá nos ajudar a atravessar essa névoa da mudança. Nosso país é exemplo vivo desse processo de integração de etnias e culturas, as mais variadas e que marcam nossa especificidade como nação. Em grande medida, essa pluralidade cultural deve ser a base da nossa tolerância ao outro e ao diverso. Temos clareza das dificuldades que atravessamos em nosso país. Uma profunda crise econômica e ética de governos que não cuidaram dos fundamentos macroeconômicos com a necessária responsabilidade e produziram um ambiente nefasto para a nossa economia e para a política, que requer temperança, ousadia e de apoio à Lava Jato para superá-la. Como parlamentar, com quase 40 anos de exercício de mandato, e isso tem muito também a ver com o presidente da República, estávamos agora exatamente conversando dessa ponderação, tolerância, capacidade de diálogo, e eu estava me lembrando, e aqui digo publicamente o que pensei. Pensei, isso deve ter muito a ver com sua experiência parlamentar. Aquilo é uma grande escola. É ali que a gente consolida processo democrático. É bom ter presente isso, não é apenas uma palavra, uma máxima, que garante-se a liberdade com a existência de um Congresso livre e funcionamento. Portanto, como parlamentar, com quase 40 anos de exercício de mandato, sei da necessidade do diálogo, como forma privilegiada para enfrentarmos a divergência, elemento fundamental para o fortalecimento da democracia. Para superarmos os dissensos sem nenhum tipo de revanchismo, é fundamental trabalharmos na construção de consensos, privilegiando a discussão coletiva dos órgãos colegiados que compõem o Ministério. O diálogo vai ser essencial para integrarmos todos os agentes culturais, qualquer que seja com a sua contribuição específica no processo permanente de ação cultural. Temos como vetor fundamental o respeito à nossa diversidade como povo e nação. Sou legatário de uma tradição que tem no trabalho intelectual e no trabalho de artistas, da estrutura de um Jorge Amado, Graciliano Ramos, Cândido Portinari, Oscar Neymaier, Dias Gomes, Oduvaldo Vianna Filho, Guarnieri, Ferreira Goulart. Esse, o vivo para dizer que ainda continuamos, não apenas olhando para aqueles que nos antecederam. E outros tantos cujas obras fundaram em nosso país o período da modernidade sintonizado com as vanguardas mundiais. Tal tradição com vocação nacional, mas sem esquecer seu pertencimento à linhagem comum da humanidade, tem no respeito ao diverso sua contribuição decisiva para a construção do ser brasileiro. Venho juntar-me aos ministros que me antecederam e notabilizaram com suas ideias e equipes contribuições fundamentais para a modernização da pasta, incentivo à nossa indústria cultural, integração das várias regiões que formam o país e a busca incessante por garantir maior acessibilidade à produção cultural para o usufruto do nosso povo. Nosso compromisso é com o contínuo processo de reforma do Ministério, de seus instrumentos e políticas para tornar mais eficiente e transparente nossas ações. Racionalidade na exceção para integrar os trabalhos da pasta, tendo como fim a satisfação da demanda de bens culturais da sociedade. Exatamente por ter uma compreensão da cultura como elemento central de identidade, de reflexão e mesmo de entretenimento, buscaremos tornar a pasta elemento de inclusão social por meio do incentivo e da ampliação do acesso da população aos bens culturais. Isso fortalecerá a cultura, importante elemento do desenvolvimento econômico, por conta de sua amplitude e ramificação em diferentes aspectos da economia nacional. Finalmente, sinto-me honrado com a confiança do presidente Michel Temer em designar-me como dirigente da pasta tão sensível, justamente por trabalhar a sensibilidade como matéria-prima da arte e elemento distintivo da cultura, seja em sua produção, em sua transmissão também. Sabemos da importância e das dificuldades da tarefa posta, mas tenho a certeza que contarei com a boa vontade de todos os que trabalham na área, pois nós todos temos um objetivo comum, a cultura como móvel fundamental da formação do ser e da nossa nação, para avançarmos o processo democrático e sermos contemporâneos do futuro. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu quero fazer como o Roberto. Eu vou cumprimentar coletivamente os senhores ministros, os senhores parlamentares do Senado e da Câmara, cumprimentar o Eliseu Padilha e, naturalmente, lançar um cumprimento especialíssimo ao Roberto Freire. Interessante, quando o Roberto se equivocou no nome do Padilha, falando Eliseu Rezende, ele quis significar, na verdade, o longo período de atuação política que teve em todos estes anos. E eu devo conversar, Roberto, aqui, diante de uma plateia muito significativa. Você veja que aqui há senadores, deputados, ministros, da melhor qualificação pessoal, intelectual, política, e são figuras, vejo pela fisionomia de todos e pela atuação histórica que de muitos acompanhei, que são todos preocupados com o Brasil, tal como você acaba de revelar no seu discurso. E eu confesso a vocês, interessante, eu cheguei aqui na Constituinte, mas, quando cheguei na Constituinte, o Roberto Freire já era uma grande figura da política nacional. E, muitas e muitas vezes, eu acompanhava com muito interesse os discursos que o Roberto fazia, as intervenções sempre muito adequadas, às vezes até muito rigorosas, muito vigorosas. e ele não se recorda, mas, algumas vezes, nós íamos jantar. Naquele tempo, eu calouro ainda, e ele já veterano. E, um dia, tentei fazê-lo recordar, mas ele não se lembrava. O que significa que, na verdade, as pessoas muito importantes, às vezes, não percebem os mais singelos. Então, eu estou dizendo isso para revelar, viu, Roberto, que a felicidade cívica, a felicidade pessoal que eu tenho por poder designá-lo como ministro da Cultura. E é interessante, prefeito Greca, é interessante como a vida tem acidentes. Eu me recordo que, tão logo se esboçou a perspectiva de eu vir a ser presidente ainda interino, eu convidei o senador Cristóvão e o Roberto Freire para uma conversa no gabinete. e disse, olha, isto foi, assim, uma semana, dez dias antes da perspectiva de assumir a presidência. Eu disse, olha, se isto vier para a minha atuação, eu gostaria de tê-los ao meu lado na Cultura. Ao que, logo, o senador Cristóvão disse, será o Roberto. E eu disse, está feito, fechado será o Roberto. Logo naquele momento. Mas depois, ao longo do tempo, como eu fui muito criticado porque iria reduzir o número de ministérios, o Roberto, isso só para revelar a grandeza do homem público, o que é que ele fez? Ele, que já praticamente houvera sido designado como ministro da Cultura, foi a mim e disse, senhor Temer, você tem que reduzir os ministérios, porque senão você vai apanhar demais. Então, você... E para revelar como você tem que reduzir, faça o seguinte, se quiser, meu cargo está à disposição. E, evidentemente, é a minha pasta. Eu, como tinha na cabeça, coisas de antigamente, a figura do MEC, Ministério da Educação e Cultura, disse, muito bem, eu vou fazer o seguinte, vou reunir educação com cultura. Como reduzir outros tantos ministérios? E, logo depois, vocês acompanharam, houve uma grita natural da cultura ao fundamento de que a junção de ambos reduziria a qualificação da cultura. e acho que nós, quando alertados ou contestados, devemos verificar a procedência ou a improcedência destas contestações. Quando as contestações forem legítimas, isto é o que determina o espírito democrático, você revê o ato. E foi imediatamente o que eu fiz, mediante revisão desse ato. Mas, a esta altura, não foi possível levá-lo, porque havia outro companheiro já ocupando a Secretaria da Cultura, e as coisas assim se passaram. E vejam que a história, em um dado momento, eu peço ao Roberto, Roberto, você pode assumir a cultura? Ele até deve dizer, primeiro vou consultar a minha mulher, não é? Amanhã eu lhe dou uma notícia. Eu disse, senhor Roberto, você tem um telefone ao seu lado? Tenho. Então consulte a sua mulher agora. Me dê a resposta em dez minutos. E ele, em oito minutos, eu marquei no relógio, oito minutos, pelo que eu devo confessar, eu devo a sua assunção ao Ministério, a sua senhora. Se não fosse ela, nós não teríamos esta alegria cívica que estamos tendo no dia de hoje. E quando vocês veem o discurso do Roberto Freire, vocês percebem que é uma declaração de princípios. E é o que eu espero do Roberto. Ainda há pouco, eu dizia, olha, Roberto, você não vai cuidar apenas a cultura. Claro que, fundamentalmente, vai fazê-lo. Mas eu quero que você esteja ao meu lado para ele me ajudar a governar. E quando ele faz o discurso, ele dá uma amplitude tal que não se siga apenas a cultura. Mas se sigam os interesses do Brasil. Em momentos, convenhamos difíceis. Em momentos em que as cobranças são muitas. Em momentos em que as pessoas não percebem que, estando nós outros, no Brasil, numa recessão profunda, exige-se logo o crescimento, passando por cima da recessão. E nós, que temos ciência, consciência, serenidade e tranquilidade, para saber que é preciso, primeiro, vencer a recessão e depois retomar o crescimento. O crescimento é consequência, precisamente, da cessação da recessão. E com o crescimento é que vem o emprego. Nós temos fases determinadas que nós estamos trabalhando, atravessando, não é? Agora, com a PEC, com a proposta de emenda constitucional do teto de gastos públicos, ao depois, com a reforma da Previdência, que eu tenho anunciado, afirmado, reafirmado como indispensável. E ontem, ainda, eu digo aos senhores e às senhoras que, preocupados com a Federação Brasileira, nós reunimos aqui os 27 estados da Federação que vieram para cá para dizer, olha, nós, evidentemente, precisamos de verbas para suportarmos os desastres que nós temos lá no Estado, entre outras razões, precisamente pela questão previdenciária. Mas, de outro lado, nós viemos também para dizer que, não só vamos seguir o exemplo da União, portanto, estabelecer teto de gastos, estabelecer regras rígidas para o controle dos gastos públicos, como também viemos para dar apoio às iniciativas do governo federal, porque o governo está no caminho certo. Ora bem, no dia de ontem, portanto, Roberto, nós conseguimos aquilo que é fundamental numa federação, ou seja, a ideia de que União, estados e, no particular, municípios, devem trabalhar juntos em função do país e, curiosamente, muitos sustentaram, independentemente de interesses partidários. Nós temos que nos dar as mãos neste momento para que possamos tirar o país da crise e gerar o crescimento e, ao depois, o emprego pleno no nosso país. Então, Roberto, você traz para o governo esta simbologia. A simbologia de quem tem um passado de lutas em favor do Brasil? Aliás, um dos jantares que estávamos, estávamos eu, você e o Jarbo Vasconcelos. Acho que o Jarbo se recorta, mas você se esqueceu. Então, nós temos hoje absoluta certeza de que o governo está ganhando muito. E, se o governo não foi bem até agora, eu vou dizer a vocês, a partir do Roberto, vai ganhar céu azul, vai ganhar velocidade cruzeiro e vai salvar o Brasil. Parabéns, Roberto. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de posse do novo ministro da Cultura, Roberto Freire. Ao assumir, Freire afirmou que a cultura precisa ser um instrumento de integração e diversidade social. lembrou que o Brasil tem uma grande variedade cultural e que sabe das dificuldades que o país enfrenta no momento. Diz também que o diálogo vai ser importante para garantir as políticas de promoção da cultura. Já o presidente Michel Temer afirmou que o novo ministro traz para o governo a simbologia de quem luta pelo Brasil. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto e a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí